mais potente da vida dos meus irmãos que a gente escolhe é do Renato Teixeira eu produzi um disco dele eu já produzi um três disco dele é o primeiro disco que eu produzi essa música entrou e eu fiz o arco e ajudamos depois eu estava fazendo o meu segundo L.P. L.P. é um treino, não sei se eu entendo novamente eu estava fazendo o meu segundo L.P. e resolvi gravar essa música porque ela é ela é absolutamente sensacional ela parte com o corema do meu Deus ficar velho não é bom dia Fernando Pessoa que diz que o maior mistério é a ver mistério é o seu é a ver mistério te dance vai dar uma hora gente a hora olhar as coisas com sangue é e apreciar o simples que tudo demora tem um tem um canto da palavra mas tem a ver de se ter a palavra tem um canto da palavra mas tem uma beleza de se ter a palavra o maior mistério é de mistérios a igreja é olhar as coisas com sangue é apreciar o simples que tudo demora tem um tem um no peito e tanto da palavra mas é de se ter a beleza de se ter a fala e não é? é de se ter a beleza Minha senhora, minha irmã Todas as coisas como são quem quer Apreciar o ciclo e ciclo de ban Que engano, que engano Tá na palavra Mas que na vez a descer a paz Que engano, que engano Tá na palavra Mas que na beleza Que se ter a paz Que engano, que engano Mas que na beleza Que se ter a paz O maior que será Que engano, que engano A gente linda Senhora, a natureza Olhar as coisas como são quem quer Apreciar o ciclo e ciclo de ban Me engano, que engano Tá na palavra Mas que na beleza Que se ter a paz Todos os nossos compromisos Não備 Colabore CONDUous Mar desert